Oi gente, bom, hoje tá aqui pra começar mais um vídeo pra vocês E gente, talvez seja, esse vídeo aqui seja o mais pedido no meu canal inteiro, gente Que é apresentando o meu namorado pra vocês A gente vai responder algumas coisas, umas curiosidades de vocês que a gente leu e tudo mais E aí agora ele vai aparecer, praticamente a primeira vez no canal Então seja bem-vindo, Davi Obrigado, tudo bem, gente? Gente, esse aqui é o meu namorado e a gente vai responder algumas curiosidades Vai contar, ele vai se apresentar e tudo mais pra vocês Enfim, antes de começar, já deixa muito like aqui embaixo Se inscreva aqui embaixo também, se você ainda não for assistido Ativa o sininho pra você não perder nada Então vamos lá Bom, gente, o Davi, ele é da minha escola Explica aí Eu sou da sua escola Sou da sua escola? Realmente E é Então, gente, eu explico então Então, gente, o Davi, ele é da minha escola Ele estuda comigo desde o terceiro ano Então, agora a gente vai pro nono Então, tipo, seis anos Então a gente se conhece desde que ele entrou na minha escola A gente já virou amigo no começo? Acho que sim, tipo, colaguinha Ou não? Você era bem tóxica Eu não era tóxica Eu não era tóxica não Eu era muito... Tipo que ela... Quando eu entrei na sala pela primeira vez Ela não falou comigo Porque eu também não conhecia ninguém, né? A única pessoa que eu conhecia era o Luiz, né? A única pessoa que eu conhecia Porque eu já era amigo dele Aí eu não falei com ninguém Aí depois que eu fui falando com ela Mas eu também, a gente falava... Você falou pouco Não falava muito Então acho que a gente teve uma amizade... A gente se conhece então há seis anos Muito tempo, caraca Então acho que a gente só teve uma amizade no quinto ano Aí que a gente começou a se falar muito Entendeu? Gente, sim, até... Se meu pai achar que é o editor Ele até coloca umas fotos assim Porque a gente tem umas fotos antigas Cara, a gente tenta colocar aqui pra vocês A gente mandou também bastante Vocês vão perceber aí Então aproveitem as fotinhas que talvez devem estar aí aparecendo pra vocês Se a gente achar Alguma coisa do tipo Então, gente, é isso O editor tudo é comigo E já faz um bom tempo Só que a gente só começou a namorar ano passado Ah, ano passado Oficialmente agora Tipo que a gente se apresentou Sim, oficialmente Esse ano Tudo começou já ano passado Então, galera Agora eu vou explicar basicamente É porque assim Eu vou falar Ele gosta de mim desde o quinto ano Sim, sim Então eu não gostava dele E ele gosta de mim desde o quinto ano Tadinho Porque eu não gostava dele Mas aí eu comecei a gostar dele só ano passado E assim Eu fiquei meio assim Caramba, sei o que é isso Deu, sei o que eu tô gostando dele Porque tipo, a gente é amigo A gente já tinha uma amiguidade Há muito tempo Mas realmente eu comecei a gostar dele Foi mais pro outubro Assim, gente No mês do meu aniversário Na verdade foi no meu aniversário Que eu percebi, gente Porque no meu aniversário Teve um negocinho Que surpresa Só pra usar amiguinhos Meio, sabe Família E ele veio Aqui Aí a gente se abançou, né E tudo mais E tipo, a gente ficou muito tempo sem se ver Pela pandemia Ninguém tava se encontrando Então quando foi normalizando as coisinhas A gente decidiu fazer esse negócio E obviamente não foi uma festança Porque também eu não podia chamar todo mundo E tal Porque aquela quantidade de gente Então quando começou a normalizar as coisinhas Aqui no Rio Que é a cidade que a gente mora Já conseguiram fazer a festa de surpresa pra mim E tipo, eu fiquei muito feliz Eu não imaginava que eu ia ter Entendeu? Eu só fiquei lá com a minha amiga Porque a minha melhor amiga A gente é a Valentina Ela faz aniversário junto comigo Então como vocês viram lá no meu Instagram As duas não sabiam É As duas não sabiam E fizeram surpresa E na verdade quase todo ano faz surpresa, né Sim Tipo, pra gente e tal Na escola Só que como não teve aula Não tava em pandemia Eu imaginei que não teria muita coisa, sabe Só que tipo, foi muito, muito, muito legal Aí nesse dia que a gente se aproximou mais ainda No meu aniversário No meu aniversário Aí já deu tipo, um estalo assim Se encontrando mais, a gente foi tipo, se conectando e percebeu que realmente um tinha um pouquinho a ver com o outro, entendeu? Aí ele já tinha alguma coisa A gente começou a falar muito mais A gente começou a conversar muito, tipo, todo dia, todo dia, todo dia Foi conversando e a gente foi se conectando mesmo Até que a gente se apelida como Soulmates, gente Tipo, alma e gêmeas São mates Entendeu? Tipo, alma e gêmeas Porque a gente realmente tem uma coisa assim que é muito forte É muito louco Tanto de gosto musical Tipo, tanto coisinhas assim do dia a dia Tem coisa que a gente fala, tipo, juntos Então é uma coisinha A gente pensa junto É uma coisa assim muito doida Então a gente realmente Com essa pandemia ajudou Mesmo que tenha sido um ano muito ruim Isso daí salvou o nosso ano A gente realmente se conheceu novamente, né E sério, eu lembro muito Eu lembro quando eu vi ele Porque tinha que tirar as fotos Vocês vão ver Ele realmente mudou muito Eu fiquei, caraca, ó Que isso, ele... Nossa, ele cresceu, não Eles gostam de mudar Aí a gente teve que conversar tudo de novo Parecia que foi a primeira vez que a gente tinha se visto Até a Tia Carla ficou assustada Nossa, eu falei, caraca, o Davizinho Porque, gente, sempre o meu irmão chamou ele Davizinho Sempre quando a gente saia da escola Ele ia abraçar a minha mãe É, Davizinho Saiu ali Aí começou tudo mesmo de namoro Tipo, o que a gente pensou E isso foi em novembro Aí foi incluindo aí E agora a gente falou oficialmente pra vocês Então, nesse ano, a gente realmente Tipo, assumiu oficialmente o namoro E eu coloquei lá no meu Instagram Tipo, duas fotinhas Eu não falei nada Mas a maioria já sacou E teve gente que não sacou E, tipo, mandou muitas perguntas E uma pergunta lá, gente Que eu vi foi Qual foi a reação dos nossos pais? Então eu vou contar dos meus pais primeiro Depois ele conta a reação dos pais deles Que eu também queria saber mais Então, gente Primeiro eu contei pra minha mãe Pai, eu te amo Tá bom que meu pai tá editando o vídeo Pô, amor de Deus Pai, eu te amo Mas eu prefiro contar primeiro Da minha mãe Você tava mais perto Aí eu contei primeiro Logo no mês Eu não contei no dia Que eu descobri que, né Eu senti alguma coisa pelo Davi Eu contei no final do mês pra ela E ela ficou Não, eu lembro que minha mãe Tava Ela tava lavando roupa Ela tava dobrando roupa Não sei o que ela tava fazendo Eu cheguei na mãe Mãe, eu preciso conversar com você Eu cheguei de vergonha Mãe, queria falar com você Porque sempre minha mãe falou Milena, quando você gostar de algum menino Eu quero ser a primeira a saber Eu, infelizmente, ela não foi a primeira a saber Porque minha prima ficou sabendo primeiro Porque a minha prima tava aqui no dia Ela sentiu Desculpa, mãe Desculpa, mãe Mas aí ela foi, tipo, a primeira pessoa que eu conversei Aí eu contei pra ela Eu falei Cheguei de vergonha Mãe, então É porque, né Você sabe Teve um aniversário Aí eu tô gostando do Davi Ela O quê? Você tá gostando do Davi Não, mas o que você sente? Ela falou Não, mas o que você sente? Aí a gente começou a gostar A gente começou muito nesse dia e tal Ela falou Não, minha Não vejo problema em você gostar Tá tudo certo Não vejo problema nisso Ficou bem boa, né, mãe? Então a reação da minha mãe foi, ó Incrível Ela também adora o Davi Sempre me conversava Que bom Aí, do meu pai Já foi esse ano Do meu pai Eu demorei um pouco pra contar Meu pai conhecia o Davi Até que no meu aniversário A gente tava aqui Ele também Gente, é que na minha escola Tinha uns negócios de laboratório, né? Tinha Então, tinha uns negócios de laboratório Que o meu pai costumava, tipo Pegar a minha turma mesmo E levar pra almoço Então o Davi sempre tava lá Que isso E falava Ó, o Davi pequenininho aqui Hoje já tá maior que eu Ai, não acontece, gente Então eles já se conheciam Mas e quando eu contei realmente Que eu tava namorando Pra reação da minha mãe Fui de boa Porque ela já sabia Desde o começo Mas agora Quando eu contei pro meu pai Ele ficou Não Ele falou assim Não E não sei o que Até quando você tiver 15 anos Eu falei Pai Eu Eu vou fazer 15 esse ano E não sei o que Ele falou Não, não sei o que Aí meu pai ficou Não, não sei o que Eu fiquei muito nova Mas aí depois começou a zoar Entendeu? Porque eu achei melhor falar Do que, né? Se ficou escondido Não ia dar certo Nadinha Então eu contei E eu entendo a reação do meu pai Porque eu realmente já sabia Que ele ia ter uma reação assim Porque ele não ia Ele não tava esperando Porque ele não sabia de nada Eu me arrependo de eu De não ter contado antes pra ele, né? Mas é porque eu realmente contei Primeiro pra minha mãe Então ele ficou tipo Levou um choque, entendeu? Falei, caramba Eu não sabia Que tinha isso tudo com o Davi e tal Mas aí tipo Depois ele começou a zoar A gente já tá brincando E hoje a gente ficaram lá conversando Então tipo, de boa E outra coisa Uma pergunta Que a relação dos meus pais com o Davi Já são boas Até que ele já se conhece Tipo, há anos Desde que ele entrou na escola Agora eu não sei Vai Ah, eu acho que eu contei primeiro Pra minha mãe E... Que Silvinha Te ama Aí minha mãe Ela, quando eu Gostava dela Mais ou menos De quinto ano Ela já desconfiava já Ela fala Você gostava de Milena, né? Ela falava Não, mãe Que isso Tá com muita vergonha Aí ela já desconfiava Aí quando eu contei pra ela Não foi Não foi uma surpresa pra ela Ela já desconfiava Aí ela Ah é, Davi? Então aí Fala pro seu pai Porque eu tenho recebido Fala pro meu pai Porque ele me zoou muito Aí quando eu Quando eu falei assim Ô pai, tá namorando Aí ele Com quem? Com a Milena Ah, moleque É, eu falava assim Aí eu Aí eu Fiquei meio Eu fiquei meio Sem graça Assim, né? Mas aí Aí depois Ele conversou comigo E tal Aí ele falou Acho que ficou tudo bem Foi uma relação Os dois sabinhos Que eu gostava dela Então não foi uma relação Muito surpreendente É, porque ele foi primeiro já, né? Então a relação dos nossos pais Também são a melhor possível Gente, a minha mãe adora Muito da village Elas são amigas Elas são super amigas Os nossos pais também Então tipo Uma relação assim Muito boa E eu realmente também Não imaginei que eu ia namorar Já com essa idade assim Que Ou seja, não somos adolescentes ainda Mas tem coisas assim Que acontecem também Não dá pra deixar escondido Ia ser bem pior Então é uma coisa assim Muito saudável Tá bom? Tá tudo bem E lembrando, gente Um outro aviso aqui pra vocês Tá? Porque vocês também perguntaram muito Sobre vídeo Ah, vai ter vídeo Que isso aqui Vai ter vídeo Vai ter vídeo Então, galera Enquanto a gente for indo Vai ter uns videozinhos sim, né? Só que tipo Os videozinhos básicos também Porque assim, gente O Davi Ele não é uma figura pública Ele não é desse meio de internet Entende? Então nem é sempre que tipo Eu vou estar com ele Que eu vou gravar Vai ter vezes que a gente vai estar junto Que eu não vou gravar Então não é isso Porque já tem gente Que é associada Sabe? Não, mas eles terminaram Ele não tá mais no canal dela Eles terminaram Não, gente Nós não Provavelmente não iríamos terminar Mas é porque tipo Ele não é uma figura pública Então não vai ficar aparecendo Entendeu? Então não vai ter uma sequência de vídeo De ah, qual é o namorado? Qual é o namorado? Não vai ter essa sequência de vídeo Entendeu? Mas aí A gente vai gravando algumas coisas pra vocês Quando der Entendeu? Quando der tudo bem Quando a gente estiver junto assim Não quiser gravar Tudo bem Entendeu? Mas é isso Vocês vão acompanhando Aos pouquinhos com a gente Então não fiquem assustados Se a gente subir Tipo não gravar mais vídeos juntos Não é por mal Entendeu? É por causa disso mesmo Mas é isso gente É porque vocês realmente Ficaram muito curiosos Conto o Davi Estamos muito felizes Sim Né? Foi uma das melhores coisas que aconteceu Então eu tô muito feliz também E é isso Eu espero que vocês Agora estejam apresentados Aqui com o meu namorado Prazer E é isso Prazer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem muito like Se inscrevam aqui embaixo E é isso Manda um beijo Tchau